Olá, hoje vamos fazer um cuscuz delicioso. Aqui nós temos uma xícara de flocos de cuscuz, dois ovos cozidos, sal, tomate, cebola, cheiro verde e aqui uma xícara, meia xícara de água. Primeiro passo, misturar o sal no cuscuz. Feito isso, juntar a água. Para cada xícara de cuscuz, meia xícara de água. Isso vai ficar aqui de molho por alguns minutos. Ele vai ficar bem soltinho, bem fofinho logo mais. Enquanto isso, nós vamos picar esses legumes. Pronto, aqui nós temos já o cuscuz, ele está bem soltinho, né? Já foi bem hidratado. Vamos usar uma cuscuzera. Cuscuzera, já temos a água e vamos levar ao fogo. E assim que começar a ferver essa água, nós vamos contar 10 minutos para o cozimento. Depois de cozida, passados os 10 minutos, nós iremos deixar por 1 minuto com a panela tampada. Aqui já temos todos os ingredientes do recheio, né? Já picadinho, ovos cozidos. Você pode fazer ovos mexidos também. A cebola, bem picadinha. Tomate, também bem picadinho. Sem a pele. Procure tirar também o excesso de água. Tem outras opções? Sim. Quem não gosta de cebola, não pode comer cebola, não coloque. Quem gosta de pimentão, esteja à vontade. Quem tiver um franguinho em casa, um peito de frango já cozido, é só desfiar e colocar também no recheio. Ou mesmo, quem tiver a sardinha, né? Que eu vou ensinar a fazer, hein? A sardinha cozida, essa sardinha, em vez de ficar comprando em lata, né? Fazer em casa. Que também fica uma delícia. Tá bom? Vamos aguardar que está cozinhando ainda o nosso cuscuz. Pronto, já passaram-se os 10 minutos. Mais um que ficou tampadinho. Vamos colocar um pirex com fumaça. Agora, tem um segretinho. A água do cozimento, nós vamos colocar um pouco em cima do cuscuz. Para ele ficar bem soltinho. Só algumas colheradas, tá bom? Isso depende de como ele está. Ó, ele já ficando mais fofo. Vocês vão perceber quando está fofo, quando está mais durinho. Tá? Vamos mexendo. Você observa, você precisa de mais água, tá? Só para ele ficar bem soltinho mesmo. Em alguns pontos precisa aqui. Tem alguns gruminhos ainda que estão mais firmes. Ficam muito grudadinho. Pronto. Está bem soltinho agora. Nós vamos misturar os ingredientes. Cebola. Tomate. Cheiro verde. Não sei se você já comeu cuscuz assim. Desse jeito. Você pode colocar os ingredientes que você quiser, tá? Que você preferir. Os ovos. Hoje, eu optei por ovos cozidos. Mas, pode-se colocar os mexidos. Bem picadinho. Agora, nós vamos para a mesa. Lá tem outro truque. Pronto. Agora, vou me servir. Uma coisa muito importante é você colocar também na refeição farinha de abóbora. rica em vitaminas e magnésio. Muitas coisas. Farinha de linhaça. Regar com bom azeite. E, um bom apetite. Servindo também. Com um cafezinho delicioso. E aí, gostou da sugestão? Diz aí no comentário. Dê o seu like. Se inscreva no canal para receber mais receitas deliciosas. Muito obrigada. Tchau. 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 Obrigado.